Pergunta a criança não fala nada. Isso até é pauta pra gente trazer aqui, porque a criança quando ela nega algo, algo tá acontecendo. Ou por timidez, ou por vergonha, ou até mesmo por ter medo de ser, de sofrer uma consequência, ficar de castigo e tudo mais. Então, se você percebe que o teu filho tá tendo dificuldade, chama a doutora Larissa no WhatsApp que a gente mostrou agora há pouco pra vocês, conversa com ela, que eu tenho certeza que vai resolver todas as suas dúvidas, tá bom? Outra coisa, eu tô sentindo muito isso de boca ressecada. Esses dias atrás, até minha assessora bateu na minha mão, para de arrancar a pelinha da tua boca, Juliana. Gente, a gente não percebe quando você tá lá assim, ó. E o que a gente pode fazer? Pra ajudar os nossos lábios, será que passar hidratante, só hidratante vai resolver? Gente, até esfoliação, até coisa de esfoliação eu já passei, mas tem coisa que não resolve. A gente vai bater um papo sobre isso. Será que hidratante funciona ou não? Pra cuidar dos nossos lábios? Só sei que a Mari vai trazer esse resultado pra gente. Aliás, a Mari não, a Priscila. Que vai bater um papo com a gente, pra gente tentar entender o que tá acontecendo e qual dica ela pode dar. Chega aí, Pri! Oi, Ju! Vamos de dica pra cuidar dos lábios hoje, tá? A gente vai fazer esse cuidado em duas etapas. A esfoliação e a hidratação. Eu vou começar com a esfoliação aqui. Então, é importante você fazer pelo menos duas vezes por semana. Pega o esfoliante, aplica nos lábios. Aplica nos lábios. Faz uma massagem gentil pra tirar aquelas pelinhas indesejadas. E eu vou lavar e já volto. Bom, pessoal, já esfoliei, já lavei, tô aqui de volta. Agora é só seguir com o segundo passo, que é a hidratação dos lábios. A hidratação dos lábios você pode fazer no decorrer do dia todo. E a gente indica também aplicar uma grande quantidade antes de dormir, como se fosse uma máscara renovadora mesmo dos lábios. Você vai notar que pela manhã os lábios vão estar muito mais hidratados. Prontinho, Ju! Até a próxima! Três passos simples que já resolvem o seu problema. E, além de tudo, deixa eu falar que você é linda, viu, Pri? Pode voltar sempre, minha amiga, com essas dicas de boca, pele, o que você quiser.